Olá, seguidores e seguidoras do meu canal! Antes de mais nada, me desculpa pela grande ausência desse tempo todo. Eu passei por muitos problemas pessoais e eu estava muito para baixo, não estava muito bem, mas agora eu estou bem. Eu recebi uma mensagem da minha seguidora chamada Luzia, lá de São Paulo, que me deu um gás, me deu uma força, me elogiou muito e ela me mandou uma mensagem muito carinhosa. Então, eu dedico esse vídeo aqui a ela, vai ser um vídeo muito rápido, tá gente? Muito rápido, porque eu só vou fazer uma apresentação do que você vai receber de agora para frente. Mas eu queria mencionar a ela, porque a mensagem que ela me mandou foi tão carinhosa e tão estimulante, sabe? E então me deu um gás para me voltar. Eu já estou fazendo uma preparação de novas aulas para vocês, tá? Que vai ser a base de calça, mas o que eu quero explicar para vocês não é isso. O que acontece? Você abre o YouTube, ele está de fora a fora de aulas de base de calça, de base de blusa, de base de saia e não te ensina grande coisa. Ele não descortina para você o que é ser uma modelista. Uma modelista tem que saber pegar uma fotografia da internet que alguém traz para você e te mostra aquilo. E fala assim, Nubi, eu tenho essa foto, eu quero que você faça isso aqui para você. Aí você vai pegar uma base de calça e vai ficar olhando para aquilo, perdida. Eu não sei nem por onde eu começo para fazer essa informação. Aí é que está o pulo do gato que ninguém quer te ensinar, mas eu vou te ensinar. E eu vou mostrar para você que a partir das bases básicas, as bases primárias, você consegue desenvolver qualquer coisa. E nós vamos fazer isso. Então, obviamente que eu vou ensinar você também a minha base de calça, a minha base de blusa, a base de saia já está no canal, você já pode fazer. A minha sugestão é que você pegue as suas medidas e faça as bases, de acordo com o seu corpo, para que você possa já ter sua base. Se você puder copiar para um papel grossinho, vai na papelaria, compra uma cartolina, umas 3, 4 folhas de cartolina, faz a sua base na cartolina. E você, a partir daquela base, você vai desenvolver vários modelos para você mesma, para você poder testar, para você poder entender como é que é o trabalho, entendeu? Isso é importante você ter. Então, a base de saia já está lá, vai no canal, olha a base de saia, faz a sua base de saia e guarda ela com você, que eu vou te passar a base de calça e a base de blusa para a gente desenvolver qualquer modelo. Você vai aprender a fazer top, blusinha de mangá raglan, blusinha de mangá japonesa, vários tipos de gola, vários tipos de alturas e larguras e pences em vários lugares. Vou te ensinar tudo isso, um vestido justinho, um vestido de lastex, um vestido com recorte, com gola. Você vai aprender. A partir da base, você vai aprender todas essas coisas, tá bom? Porque esse é o segredinho que ninguém quer te ensinar, porque todo mundo acha que ensinar outra pessoa a ser modelista é um tiro no pé. Eu não tenho medo da concorrência e você também não tem que ter. Eu quero formar novas pessoas, eu quero que você aprenda, que você ganhe seu dinheiro, que você seja uma modelista. Eu comecei fazendo roupa sob medida, hoje eu trabalho para indústrias, eu trabalho para empresas, para confecções, trabalho só com modelagem industrial. Você pode optar por aquilo que você gosta mais, mas eu quero que você saiba fazer. Você vai olhar o modelo e você vai falar, eu sei por onde começar e eu sei onde terminar. Você vai conseguir fazer, tá bom? Então, é isso que eu vim te convidar. Eu queria deixar aqui para você o meu Instagram, porque toda vez que eu queria que você se inscrevesse no canal, se você não é inscrito, e que você desse uma curtida nesse vídeo. E que você ativasse um sininho. Lá no meu canal tem um sininho desenhado, se você acionar ali, você vai receber uma notificação de vídeo novo, tá? Porque essa semana eu já vou soltar o vídeo da base de calça. E você também pode me seguir no Instagram, que é atelier.nubia.rosana. Vou repetir, atelier.nubia.rosana. Vai lá no meu Instagram e clica lá em me seguir, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui, eu vou avisar lá. Gente, vídeo novo no canal, vídeo novo no canal. Tá bom? E você vai receber, se você botar em me seguir, você recebe essa notificação melhor do que pelo e-mail, né? Porque no YouTube é pelo e-mail, e-mail a gente já não tem usado mais muito. Tá bom? E vamos que vamos. Essa semana a gente já tem novidade, a gente já tem coisa nova. E se prepare, porque antes do final do ano você já é uma modelista, eu te garanto isso. Basta você se dedicar. Um beijo pra todo mundo.